Na luta pela preservação da natureza, Verônica é uma voz política que não se intimida facilmente. A sua ideia de progresso é obsoleta excelência. Você não cansa não. Mas na floresta, ela vai sentir um grande medo, o de perder a melhor amiga. O que foi? O que está acontecendo? Você está estranha comigo já faz um tempo. Esse é o marido da Nathalie? O próprio. Você está louca? Você está ligada que isso pode acabar com a gente? Terça, dia 28. Estreia a nova série da Globo. Aruanas. Logo depois de Fina Estampa.